Festival de Inverno em Casa. Ofertas e sabores para aquecer a temperatura. Leite Longa Vida Molico, R$ 3,19. Maionese Gourmet, R$ 2,98. Arroz Namorado, R$ 14,98. Coxa e Soprecoxa de Frango, R$ 5,98. Lombo Aparado Pif Paf, R$ 10,98. Filé de Peito de Frango Pif Paf, R$ 5,99 para Cliente Mais Panelão. Cerveja Bohemia Long Neck, R$ 2,49. Vinho Pérgola, R$ 17,80 para Cliente Mais Panelão. Sabonete Antibacteriano Rexona, R$ 0,99 para Cliente Mais Panelão. Sabão em pó homo lavagem perfeita, R$ 12,98. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você!